E a brincar, se fez uma semana. É verdade, já cá estamos na sexta-feira. Como a rádio não tem imagem, vou descrever um bocadinho o cenário que temos aqui. Fiquei um bocadinho surpreendido quando entrei no estúdio, mas pronto. O Tiago aproveitou para estar a passar uma monda de roupa enquanto estamos aqui. Depois abriu a sua tábua, uma tábua bem boa. Porque tu por acaso é engraçado. Já aqui falei várias vezes que és uma pessoa um bocadinho fonas. Mas és aquilo que os ingleses chamam pound full penny wise. Que nas coisas mais correntes és um bocadinho... Não abres a mão nem para dizer adeus, mas quando é para coisas mais importantes, aí abres a carteira e venha. És aí uma boa tábua de passar a ferro. Também achei. É um ferro inteligente. Obrigado. Já não funciona a pedra. E fazia... E magnificamente engomada a roupa que daqui sai. Mas isso quase não estás a fazer nada. Passas com o ferro e aquilo já faz a... Sim, sim, já lá vai. Já acharam que é má roupa? Nada, nada. Sim, sim, ele para logo. E agora vamos ao nosso morro, por favor. Os interludes estão a ficar uma arte. Está a dispor bem isto. Está a dispor bem. Vamos falar de uma pessoa tão fascinante. Neste dia, estávamos em 1918 e morri em Espinho. Ixi. Por acaso, estamos aqui. Espinho tem zonas mesmo bonitas. Claro que tem, claro que tem. São praias bem lindas. É uma zona junto à costa. Se é para tomar banho. Sim, dentro do mal. Assim, aquilo bem temperado, não, não é? Não, não é. São praias frias. São praias frias. E tão novo. Falamos do pintor português Amadeu de Sousa Cardoso. Não acredito. O próprio Amadeu de Sousa Cardoso. Ainda por aqui não tinha... Oh pai, eu fico fascinado quando há um cliente assim. Um homem tão extraordinário. Mesmo com uma vida tão curta. Morreu com 30 anos. Para quem não sabia, Amadeu nasceu em 1887 em Manhuf. Em Mancelos. Isto fica em Amarante. Por acaso, ele nasceu numa família de alta burguesia lá do próprio. Ainda bem para ele, claro. Não consigo dizer mal disto. Podemos dizer, os nomes são filistros. Manhuf, Mancelos. Mas é uma zona lindíssima. Fiquei apaixonado por Amarante. É lindo. Estivemos lá com a Antina 3. É verdade. É lindíssima. Toda esta zona é lindíssima. E dentro do bom, as casas, de facto, deste Sousa Cardoso, talvez fossem ainda do melhor. Que há, é verdade, nasceu numa família muito, 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 muito composta. Como se dizia, na altura. O nosso pequeno, que era levado da breca para o desenho, é verdade. Pintava a manta. Pintava a manta lá em Manhuf. Comprovam as suas caricaturas e diburros que fazia nos seus caderninhos da escola. Estão cheios daquelas coisinhas. É mesmo incrível. A professora a dar gramática e ele estava. Exatamente, e ele, peraí, sei lá, sete cestes, fizeste, o que é que tu, lixo, lixo. Professora, lixo é com S ou com Z? Perguntava o pequeno Amadeu. E até as paredes e alguns móveis lá de casa, ele fazia os seus desenhos. Lá das casas, porque ele cresceu, de facto, entre Amarante e a casa de praia da família em Espinho, que vão formar as duas paisagens diferentes do seu imaginário. A família, como nós já vimos, não só era rica, eles eram produtores de... Cachaca. O pai produzia a mãe e estava baixo e a portuguesa. Enchia de pózico. Enchia de pózico. É para testar. Consome seis ou sai. Que horror, que tal da madame Sousa Cardoso. Que noz de pessoa entre nós todos. A madame Sousa Cardoso. Ala que é Cardoso. Era o que diziam quando passava à senhora. Era uma família, para além de rica, bastante cultivada. Cultivavam o vinho e cultivavam-se também a eles, que é uma coisa ótima. É verdade. E, portanto, ao contrário, até de outras histórias que vimos aqui, incentivaram desde sempre a sua veia artística. Percebiam que tinham um artista. E, assim, lá vai ele estudar para as Belas Artes em Lisboa. A capital não lhe encheu as medidas. Ele escreveu muitas coisas, e sabemos muito dos seus pensamentos, através de cartas que trocava com muitos amigos. E odiou Lisboa. Achava uma cidade pequena, tacanha no pensamento, no gosto. Achava isso tudo. Ele sentia-se espartilhado. E, claro, que estava a borbulhar, sobretudo em termos artísticos, Paris. Claro. Que era a grande cena. Era a grande cena. Todos, nós sabemos, vai ser aqui uma transformação gigantesca no mundo da arte, não é? Vimos do que se fazia no século XIX. Ele tem 19 anos apenas, quando vai para Paris. E coincide, precisamente, com os finais do século XIX e do século XX. Mas estava para lá ir toda a gente. Esses patriados que encheram Paris. Nomes que toda a gente conhece, não é? O Picasso estava lá nessa zona. Enfim, e muitos portugueses também. Alguns nomes que já nos esquecemos tanto hoje em dia. Mas houve muita gente que foi para Paris. Com várias artes no caminho e várias rotas. Sim, e iam-se encontrando todos. Claro, no bairro de Montmartre, que foi exatamente onde o Amadeus Sousa Cardoso foi viver. Imaginar. É incrível. Bem, a mulher da Silva é um nome também conhecido. Sim, claro. Viu lá em Paris, um pouco mais tarde. Mas é muito fascinante. E andavam-se a inspirar todos uns aos outros. E, sobretudo, a dar coragem aos outros para romper com a arte que estavam a fazer. E que era, de facto, muito nova e muito moderna. Daí ser precisamente o nome desse movimento. E é lá que ele vai viver grande parte da sua curta vida. Já vimos, não é? Portanto, ele foi com 19 anos e viveu mais 10, pouco mais do que isso. Ele tinha ido estudar arquitetura. Que era o que a família tinha pedido que ele fizesse lá em Lisboa. Mas vai mandar a arquitetura às Ortigas. E vai entrar, de facto, neste fervilhante mundo artístico. Desse tal bairro de Montmartre, onde ele conhece, de resto, a avó do Tiago, num camaré. Já tínhamos também. Fugazmente. Fugazmente. E pronto. E nem particularmente caro, nem barato. Enfim, é o que foi. Onde é que seleciona depois este momento? Depois para a internet. Isto fica cravado na pedra. O jantar que a tua avó deve pagar. Por acaso, há muitos artistas destes que nós imaginamos muito pobres, que viviam miseravelmente. Não era também o caso do Amanda Souza. Nunca cravou nada a ninguém. Nunca. E sempre impecável. Sempre. Engomada. Bem engomada. E tinha uma figura bem interessante. Sim, sim, bem parecida. É verdade. Era um homem bem interessante. Para português, do final do século XIX. Não, ele tinha imensa pinta. É verdade. E vai conhecer todos os artistas que estavam a mudar a própria face da arte. Primeiro os portugueses, que por lá andavam. Vamos começar a trazê-los aqui de vez em quando. Estes portugueses que viveram lá nesta altura. E que influenciaram, foram influenciados e pertenciam, de facto, a este meio artístico. O Imérico Nunes, o Acácio Lino e há muitos outros. Também o ouvimos cá a trazer. Os Homem de Cristo, talvez mais tardiamente. Tal e qual, sim. Muitas destas figuras. E depois, claro, estes todos patriados que tinham encontrado, de facto, em Paris. A casa onde vai nascer o modernismo. Nós podíamos fazer assim. Fascinante. É muito, muito. Fascinante mesmo. Muito mesmo. Podíamos fazer aqui muito name dropping daqueles todos conhecidos desta altura. Mas é impossível não falar, pelo menos, de um. O seu grande amigo. Outro, Amadeu. Amadeu Modigliani. Com quem ele vai expor pela primeira vez no seu ateliê. No ateliê do Sousa Cardoso. Expõem lá os dois. Estamos em 1911. E depois vão também os dois expor no Salão dos Independentes. Que era uma espécie de galeria, vamos chamar assim, para quem estava fora do circuito mais estabelecido da arte. Havia aqueles outros, em Paris, havia muitas das coisas, esta ideia do Salão dos Modernistas, isto e aquilo. E este era o dos Independentes, que era quem não estava a expor, não estava jamais no MENC. Exatamente. Ele também foi colaborante com os jornais portugueses, com as suas ilustrações, no 1º de Janeiro, ilustração portuguesa, etc. E também, por esta altura, vai conhecer Lucie Pessette, ou com quem vai casar. Depois, os seus quadros, que nós podemos enfiar no cubismo, no futurismo, no expressionismo. Podemos até enfiar... Eu tomei o pior, eu tomei o pior. A tomei o pior, onde vocês quiserem. Vão chamar a atenção, é verdade. E o Amadeus Sousa Cardoso vai expor em Nova Iorque, em Chicago, em Berlim, em Londres. Portanto, começa de facto a entrar no mercado, num circuito que corresponde a estes países descobrirem o modernismo. Ou seja, nestas primeiras exposições que foram feitas, e quando os grandes colecionadores americanos se interessam por este movimento, o Amadeus Sousa Cardoso lá esteve sempre, os seus quadros a circular junto com os outros. É muito interessante. Até que rebenta a Primeira Guerra Mundial e ele vai voltar para Portugal. Ele vai fazer uma grande exposição no Porto, depois também outra em Lisboa, mas a coisa não foi tão bem recebida como era lá fora. Uma frustração, não é? Sim, ele chegou a bater-lhe no Porto e assim. Claro, as pessoas também viviam estas coisas muito mais a sério. As bengaladas. É quase, sim, é verdade. As pessoas ainda não estavam preparadas. Bem, não todas. O Amadeus Negreiros, por exemplo, logo, rapidamente, fica fã dele e amigo e vai chamar. E o Sousa Cardoso colabora com ele na revista Portugal Futurista e ainda faz assim mais também umas capas para ele. Apesar dele se entromar, é verdade, com o grupo do Orfeu e trabalhou furiosamente. Ele fez muito da sua obra nestes últimos anos, que seriam os últimos anos da sua vida. O desejo dele é voltar para Paris. É dizer, eu tenho ali a minha casa, quero voltar, quero voltar, mas estava em guerra, não é? A Europa. Quase que é uma prisão dentro de uma prisão, não é? Da vida de um jovem. Sim, um jovem mesmo, verdadeiramente. Alguém que só quer mostrar e viver a sua vida. Sim, sim, quer ir embora. Não é o meu sítio, não estou em casa. Isso não vai chegar a acontecer. Ele vai ficar doente com o quê? Com o Covid daqueles anos, da gripe espanhola que aconteceu, como nos lembramos depois da Primeira Guerra. Estrema-se por dentro. Sim, porque nós hoje em dia percebemos o que é. É nos familiar. Agora há imagens e há histórias. Quando nós falámos da pneumónica, como se também chamava, ou esta gripe espanhola, nós hoje sabemos exatamente o que é. Esta em particular, infectou um quarto da população mundial e matou até 100 milhões de pessoas. Não conhecem bem os números, claro. O Amadeu foi uma dessas pessoas. Lá morreu na sua casa de espinho, tinha 30 anos, e o seu talento estava espalhado por mais de 300 obras que nos deixou. Agora, por ter morrido tão novo, ele não chegou a ter o lugar que merecia na história da pintura mundial. Isso é um facto. E sobretudo ao lado daqueles que eram seus amigos e que o admiravam bastante, claro. E que vimos o resultado depois para a história, não é? Sim, claro. É mesmo tal e qual. E mesmo por cá, ou no seu país, em Portugal, é justo dizer que as pessoas não conhecem completamente, vagamente, um quadro ou outro, um nome, talvez, mas não conhecem. Feliz o museu, feliz o museu em Amarante, que existe. Falei disso, falaremos disso, sim. Houve uma exposição muito grande na Gulbenkian, que fez um belíssimo catálogo depois, e que também tem uma pilha dos quadros do Amadeu Sousa Cardoso. Há esse, de facto, museu em Amarante, o Museu Amadeu Sousa Cardoso, precisamente, e a Manhouve. Pode-se visitar até o seu ateliê e provar a ginginha, claro. Nas garrafas. Copo de chocolate. Também não conseguiu acabar. Um e meio. Ou podem também ler o romance Amadeu, do Mário Cláudio, ou ver, há pelo menos três filmes feitos sobre a vida dele. Crima Azul, do Edgar Pera, Máscara de Aço contra Abismo Azul, do Paulo Rocha, e, ao mais recente, Amadeu, do Vicente Alves Duó. Todos dedicados à vida do nosso pintor. Ou podem também continuar a não querer saber nada disso, é verdade. Podem também continuar a não ler livros, a não ir ao teatro, nem a concertos. Aliás, nem saiam de casa mesmo. Saiam só para votar em quem se alimenta e alimenta a mediocridade e a ignorância. O Amadeu de Sousa Cardoso morreu faz hoje 106 anos. E aí A slash